Olá, seja bem-vindo a este vídeo, aqui é Marcelino Araújo, hoje é dia 8 de 1 de 2017, são agora 23 horas e 13 minutos, esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler Salmos 75, 76 e 77. Seja bem-vindo. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram, quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente, a terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura, porque nem do oriente, nem do oceano, ocidente, nem do deserto, vem a exaltação, mas Deus é o juiz. Há um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra sorverão e beberão, e eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, e o escudo, e a espada, e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu, tu és temível, e quem subsistirá a tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra, certamente a cólera do homem, redundará em teu louvor. O restante da cólera, tu o restringirás. Restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da testa do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras. E falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus? Quem é Deus? Tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar. E as tuas veredas nas águas grandes. E os teus passos não são conhecidos. E haste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés. E de Arão. Bem, termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção. Você que acompanhou. Que Deus abençoe. Volte aqui sempre. Curta. Comente. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe. Pois alguém que pode não gostar de ler. Ou não saber ler. Goste de ouvir. Então ouça esta leitura bíblica e seja edificado. Então assim sendo que Deus abençoe. E até a próxima leitura bíblica diária. Se Deus quiser. Tchau.